Quando o sol morrer cinco vezes, um lago vermelho aparecerá no oeste da cidade, com o nome novo e o antigo. E será o sinal de que o quinto anjo nasceu. O anjo será um falcão das trevas. Tanto o mestre da ovelha negra pecadora, como o rei da ovelha branca cega. Aquele que trará uma era de trevas ao mundo. Esta é a profecia do mundo de Berserk. E nos últimos 100 anos, a consolidação da influência religiosa da Santa Sé no continente acabou servindo aos fins da mão de Deus. É uma faceta do plano tripartido da mão divina que estabeleceu Griffith como o salvador da humanidade. Sendo um ícone religioso, autoridade política e uma ameaça militar. E inaugurou uma nova era para toda a humanidade. Transformando a religião no sexto dedo da mão divina. O dedo invisível que atuou no plano físico por mais de mil anos. Preparando o terreno para a vinda do abismo. O Falcão Negro. Quer saber mais sobre as ligações da Santa Sé e a mão de Deus? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro na área com mais um vídeo para vocês. Como vocês, eu espero que todos estejam muito bem. Voltando com mais um vídeo. De Berserk hoje estendendo o sexto dedo da mão divina. A religião, a Santa Sé. Uma religião que moldou todo o terreno para a chegada do Falcão. Exatamente. Hoje você vai entender o quanto foi importante preparar tudo isso para a vinda de Griffith. O renascimento de frente. Então eu espero que você se divirta. Dê um confere nos vídeos da história que eu já fiz contando a história de todos os membros da mão de Deus. Vou deixar no card no decorrer desse vídeo. E bora lá falar da Santa Sé. A religião do mundo de Berserk. A Santa Sé é o corpo pontífico que governa um grande culto e uma ordem religiosa dentro do mundo de Berserk. As suas insígnias se assemelham bastante a um falcão em voo com basicamente duas esferas formando uma hélice em torno do voo desse falcão. Fundada há séculos, a Santa Sé gradualmente se transformou em uma potência mundial. Grande parte da doutrina da Santa Sé é baseada em um rígido código de conduta a ser seguido. No entanto, sob a superfície aliada à nobreza, a Santa Sé monopoliza toda a riqueza do mundo. Removendo ameaças potenciais a si mesmo que incluem a adoração de seres astrais benignos e mesmo a prática da magia. Que é vista como heresia. Muitas das igrejas da Santa Sé são construídas sobre terras que anteriormente sustentavam santuários a outros deuses e de outras religiões. Basicamente, a Santa Sé também escreveu as escrituras. Um documento profético que basicamente prediz a vinda de um anjo conhecido como o Falcão das Trevas. Que viria quando o sol morresse cinco vezes e invocaria o mundo em uma era de trevas. A mão de Deus e a Santa Sé vai muito além da mera coincidência de objetivos. A relação entre a mão de Deus e a Santa Sé é bem evidente mesmo no símbolo da religião. Quem projetou esse ícone para a Santa Sé estava bem familiarizado com a marca, com a estigma. E talvez até mesmo com a própria mão de Deus. Quem era essa pessoa e como esse movimento se manifestou? Obviamente que não há detalhes específicos dentro da obra ainda. No entanto, sabemos que a mão de Deus geralmente não sai por aí fazendo fantoches de pessoas. Eles trabalham nas sombras em lugares onde as emoções negativas são afloradas, estão concentradas. Em uma escala macro, por meio de movimentos de varredura que coincidem com outros movimentos que correm nas mesmas linhas que eles estão observando. Os quais exigem que a humanidade seja atraída por impulsos sombrios. As maquinações de toda a religião Santa Sé acabaram beneficiando todo o plano da mão de Deus para com a humanidade. E ao longo do caminho, todos esses anos enfraqueceu qualquer resistência que poderia ter se manifestado. Como por exemplo, a magia. Abrindo então espaço para o que temos hoje após o renascimento defento. A Santa Sé conseguiu fazer tudo isso. Centralizando todas as religiões do continente sob uma única doutrina. Tornando ela mais facilmente manipulada. A jovem Shirk disse uma vez que a doutrina atual da Santa Sé nada mais é do que uma ferramenta para mostrar o seu próprio poder político. E é negligente não reconhecer que a expansão da Santa Sé em Ibersec espelha exatamente a expansão do catolicismo ao longo da Idade Média. Foi onde Miura se baseou. Além disso, a Santa Sé em si não é uma ficção apenas desse mundo de Ibersec. No nosso mundo também existe um nome alternativo para a cidade do Vaticano. O centro do poder de toda a igreja católica. E assim como na Idade Média, o catolicismo se espalhou como uma autoridade política e reguladora em todo o continente europeu. Assim como a Santa Sé também se espalhou como uma autoridade política em todo o continente de Ibersec. Antes da conclusão da profecia, a mão de Deus poderia apenas observar e talvez mudar algumas linhas da causalidade, mas sem intervir diretamente e interagir com o mundo físico. Ter um grupo empenhado em dominar os assuntos humanos seria a melhor maneira de conseguir isolar toda a humanidade do mundo astral. Limitando a visão que a humanidade poderia ter, afunilando através de uma lente específica sob o seu controle. A Santa Sé era essa lente. Temos uma frase de Flora que anota bem as diferenças de como o mundo é enxergado. Ela diz o seguinte, Este mundo nunca poderia ser encapsulado em uma única doutrina. Aceite os grandes mistérios e explore o universo dentro do seu mundo interior. Esse é o caminho da magia. Para a Santa Sé levar o mundo ao que temos hoje, por mil anos e mesmo nos dias atuais, eles perseguiram seguidores de religiões politeístas que eram considerados hereges. Usuários de magia também caíram sob essas gavinhas. Bruxas e afins não são senão símbolos de afastamento e maldade, conforme dito por um membro da Santa Sé. Se houver alguém que pudesse se erguer como um baluarte contra a cegueira que cobria os olhos das pessoas, eram os usuários de magia. Mas a disseminação da religião da Santa Sé por todas as pequenas aldeias e vilarejos do continente, acabou significando que todos os sistemas de crenças politeístas mais antigos foram completamente eliminados. É nos mostrado regularmente como os seguidores de tais religiões genuínas ou meramente temidas como tais foram perseguidas nas páginas do mangá e acabaram executados pela igreja por práticas heréticas. Isto ajudou a mão de Deus levando os usuários mágicos que possuem um grande e profundo conhecimento sobre a verdade do mundo, não físico e sim o astral, as margens da sociedade e os levando basicamente a sepultura. A prática de magia só prospera agora por conta de uma série de salvaguardas bem elaboradas que fica na ilha de Skellig, a ilha dos elfos. A Zan então recita esta profecia no que pra ele se refere a uma revelação, informações provavelmente que são escondidas do público em geral, dado que a Zan incorpora esse conhecimento ocultando o que ele fala. Claro, alude basicamente ao Falcão como um ser que inauguraria uma era de escuridão, mas tudo jogado em entrelinhas. Mas essa profecia em si não é exclusiva da Santa Sé, porque como sabemos é repetida pela própria Skirk quando ela enfim confirma o renascimento de Grift. Isto significa que a profecia é anterior talvez à Santa Sé e provavelmente foi uma revelação conhecida pelos próprios praticantes de magia. Mas acabou incluída na Santa Sé enquanto se movia sobre religiões politeístas. Além disso, esse processo de assimilação explica como os quatro reis elementais, que é uma força genuína do mundo astral que governa os seus respectivos elementos, como o fogo, a terra, o vento e a água, acabaram traduzidos nas escrituras da Santa Sé como os quatro reis cardeais. A natureza do poder elementar do grupo foi obscurecida por dogmas da religião. Finalmente temos a existência do departamento de reconhecimento de milagres da Santa Sé, que foi o que desencadeou basicamente a formação dos cavaleiros das correntes de ferro sagrada em sua busca para confirmar o aparecimento do tal Lago Vermelho das profecias e depois para averiguar a verdade por trás dos rumores do Falcão das Trevas. Para que esse departamento exista, há dicas sobre o armazenamento de vários segredos, revelações e profecias que foram assimiladas no processo de obliteração de outras religiões. Juntamente com a suposição de que eles estão protegendo esse conhecimento do povo, mantendo eles ignorantes dos movimentos que acontecem por detrás da fina camada que separa o mundo físico do mundo astral. Percebam como isso ajudou diretamente os planos da mão de Deus. O milagre se tornando realidade é o que concede poder e controlar o reconhecimento desse poder é a nossa obrigação. Frase dita por um cardeal da Santa Sé. Então a religião da Santa Sé do mundo de Berserk assimilou profecias e outros elementos de usuários mágicos e mesmo outras religiões que foram caçadas por eles e com isso cortou as conexões de todas as pessoas da humanidade diretamente ao mundo astral. A Shirk diz uma coisa bem interessante que há muito tempo era natural acreditar na existência dos elfos, mas com a disseminação da doutrina da Santa Sé, uma visão universal do mundo foi criada. Aqueles que podem vê-los diminuíram drasticamente. A igreja na vila denota que fica no topo de um lugar sagrado aonde os fiéis do deus local, um deus do rio, se reuniam, foi dizimada. Santa Sé não apenas proibiu a prática de adoração desse deus, mas também eliminou o próprio local de adoração deixando em ruínas. Ao remover os usuários mágicos da mistura que disseminavam o conhecimento de como as pessoas poderiam perceber os outros habitantes do mundo, por exemplo as criaturas astrais como elfos e fadas, a capacidade das pessoas de perceber o mundo astral diminuiu, acabando com a conexão entre os seres humanos e o mundo astral completamente. Criando apenas mitos e lendas que foram recontadas por gerações e gerações. Shirka explica ao padre de Enoch que as pessoas utilizam santuários para comungar com anjos e espíritos, mas um mágico constrói esse santuário dentro de sua mente, porque a mente é o único meio para os seres humanos perceberem o que está além dos seus olhos. Ela acaba complementando com uma frase bem interessante, os arcanos da invocação não se limitam a cantar mantras ou meditar sobre os seus próprios desejos. Muito legal essa frase, com a humanidade fechada ao mundo fantasioso do plano astral, a Santa Sé preparou toda a população para buscar o que? Um salvador simbólico que foi mostrado na forma de um falcão, o seu símbolo. Algum dia asas de luz soprarão as trevas que cobrem a nossa pátria. Se você olhar para a profecia, é interessante que ela só fala sobre o quinto anjo ser o falcão das trevas. Tanto quanto sabemos o falcão da luz é o salvador deles e o falcão das trevas é o mal. Mal sabem eles que eles são o mesmo ser. O símbolo do falcão da luz se assemelha levemente a cruz cristã fazendo outra conexão direta com o nosso mundo. Mas a escolha de um falcão é altamente suspeita pela Santa Sé. Porque foi criado um papel de salvador ao ponto de que Grift quando apareceu e interviu assim que ele chegou ao palco para resgatar todo o povo das garras de Ganística transformando ele no salvador da profecia. Isso por si só pode não ter sido o suficiente. Então todos os apoios foram fornecidos também pela mão de Deus por meio do quê? De uma revelação divina feita diretamente ao ponte. E aquele sonho profético que teve em massa onde as pessoas em todo o mundo tiveram um vislumbre da vinda do falcão de luz. Aquele que acabaria com o falcão da escuridão. É muito interessante isso galera. A outro truque mais sutil que essa persona salvadora do falcão de luz foi inserir e permite que Grift faça o que quiser. A máscara, a natureza dos seus poderes sobrenaturais e todo o esplendor de sua aparência e comportamento servem para isso. Para que uma vez que ele apareça para as pessoas os poderes que ele exerce como um membro da mão de Deus sejam totalmente contextualizados com a imagem de um salvador angélico a ser reverenciado e não um senhor demoníaco a ser temido. Nos dias atuais, a Santa Sé cumpriu o seu propósito. Grift e o falcão de luz se fundiram em um único ser. Então vimos que as cidades de Falcão e a igreja hoje existem principalmente para um único papel. O de auxiliar a fornecer um veículo para todos os milagres de Grift. Dificilmente podemos dizer que a religião pertença aos humanos. Ao longo de toda a sua história foi evitado qualquer outro tipo de interpretação. Não existia uma alternativa da realidade por conta das caças que fizeram. Foi estabelecido andaimes para um salvador descer dos céus e resgatar a humanidade de todas as suas batalhas em uma existência caótica. A Santa Sé foi moldada pela mão de Deus. Era para enfraquecer os usuários de magia e toda a percepção do reino astral. O próprio emblema da Santa Sé parece uma versão bem limpa da ideia do mal dentro do vórtice das almas. Aquelas espirais representam espíritos girando ao redor do Deus que está no meio. Tudo está conectado. E as pessoas do mundo de Berserk basicamente estão adorando a mesma coisa. Em todos os lados, independente de onde esteja e qual religião, há emblemas e logotipos do eclipse ou cinco asas representando os cinco membros da mão de Deus. O Falcão da Luz e da Escuridão são o único ser. Não é improvável que a causalidade e mesmo a ideia do mal nem sempre tenham sido poderosas como são atualmente. Elas podem ter crescido em poder e influência significativa com toda a unificação da consciência humana introduzida e regulada em larga escala pelo surgimento da religião Santa Sé. Através de dogmas e pela conceituação de que um gênero de mal atribuído à culpa do desejo e do sofrimento existia. Por outro lado, a psique do mundo pagão era provavelmente mais afirmativa. Mais propensa a ver as realidades como a vida e a morte ou a dor e o prazer. Uma suposição que podemos nos basear em parte por sua maior proximidade com todas as forças astrais. A Santa Sé adora um Deus solene e duro capaz de realizar milagres. No entanto, esse Deus não mostra milagres de ânimo leve, mas habita na fé, nos corações e no céu. Deus reverencia o silêncio como o Pai Santo. Deus é magnânimo em relação aos céus, abençoando-os com proteção divina. Ele não é apenas benevolente, mas um árbitro rigoroso, um Deus perfeito se não fosse um pequeno detalhe. O céu não é a sua residência e o abismo é a sua morada. Então basicamente a Santa Sé se tornou o sexto dedo da mão divina. Atuando no plano físico, afastando as pessoas do plano astral e direcionando todas elas para um único lugar. A espera do Salvador. A espera daquele que faria milagres. É muito interessante o quanto é importante para toda a trama de Berserk, esta religião. Mas vemos tão pouco e como ela atuou de forma muito importante nas sombras dos bastidores e nas entrelinhas. Moldando todo mundo, preparando, fazendo a magia basicamente desaparecer. Pessoas pararem de ver elfos e fadas, pequenos seres que podem cruzar a estrada dos elfos. Tudo isso se foi. E se as pessoas param de acreditar nos elfos e eles desaparecem, o que isso acontece quando você passa a acreditar em um Deus? Basicamente sabemos quem é o Deus do mundo de Berserk. Possivelmente a ideia do mal foi fortalecida devido a todo esse direcionamento do dogma, da religião. Tudo para um lugar só é poder demais para ser controlado. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Muito obrigado por assistirem. Compartilha com os amigos aí. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.